Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a Deus e a cada brasileiro por este ano que está se encerrando. 2020 foi um ano de grandes desafios para o nosso Brasil e para o mundo. As famílias, as empresas, os trabalhadores, formais e informais, tiveram que mudar suas rotinas e modos de viver. Essa pandemia que impactou o planeta exigiu responsabilidade, coragem e esforço de todos os líderes mundiais. Nossos esforços sempre tiveram como foco principal a preservação da vida e de empregos, pois saúde e economia caminham juntas, lado a lado. Não poupamos esforços. Trabalhamos dia e noite para encontrar e implementar as melhores soluções para o bem-estar do nosso povo. Várias medidas foram tomadas. Instituímos o auxílio emergencial, que ajudou milhões de famílias. Facilitamos e ampliamos o crédito para as pequenas e microempresas. Custiamos parte dos salários dos trabalhadores, salvando milhões de empregos. Na saúde, não faltaram recursos e equipamentos para todos os estados e municípios no combate ao coronavírus, dentre outras ações. Essas ações têm ajudado nosso Brasil a seguir rumo ao progresso e ao desenvolvimento, sendo inclusive referência para outras nações. Agradeço e reconheço o empenho dos nossos profissionais de saúde, que continuam exercendo suas atribuições. Reafirmo a minha confiança no Brasil. Continuarei cumprindo essa nobre missão, com a mesma firmeza e disposição, sobretudo com transparência e verdade, para bem servir a nossa nação. No dia 25 de dezembro, celebraremos uma das maiores e mais importantes festas do cristianismo, o Natal. Nesta ocasião, solidarizo-me, particularmente com as famílias que perderam seus entes queridos neste ano. Externo meus sentimentos, pedindo a Deus que conforte os corações de todos. Eu e minha família desejamos que o espírito natalino se faça presente em todos os lados. Que em 2021 continuemos juntos, com as esperanças renovadas e fortalecidas. Há um ano, estávamos planejando nossas ações para 2020. Porém, nossos planos foram interrompidos por uma pandemia. E Deus, em sua grandeza e ternura, nos encorajou e nos presenteou com nobres missões e ações. O momento é oportuno para dizer gratidão. Gratidão a Deus e a todos que nos ajudaram nessa caminhada. Agora, chegou o Natal, momento que nos leva a refletir sobre nossas atitudes. Sempre confiando em Deus e fazendo a nossa parte. 2021 renasce com o desejo de fazer o bem, de valorizar pequenos gestos, de agir e dar mais valor ao próximo. Agradecemos a união e os esforços dos nossos voluntários em diversas áreas, principalmente aqueles que estavam na linha de frente. Desejamos um Natal repleto de bênçãos para você e sua família. E um ano novo cheio de paz, saúde, amor e solidariedade. Um Feliz Natal e próspero ano novo. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Obrigado.